Ah, como é bom ver uma multidão de joelhos à minha frente, até onde a vista alcança gente de joelhos clamando, dizendo, ó, mestre, por favor, contai a história da expedição do Martim Afonso de Sousa. É, é, você sabe, né, eu fiz um vídeo lá, um episódio sobre o primeiro corrupto do Brasil contando a história do Martim Afonso de Sousa, né, antes e depois da expedição do Martim Afonso de Sousa. Eu adoro a história da expedição do Martim Afonso de Sousa, tanto é que escrevi duas vezes sobre ela, escrevi aqui, plim, plim, em Náufra com os Traficantes e Degradados, e completei aqui em Capitães do Brasil. Mas é uma história tão incrível, tão maravilhosa, tão fantástica, tão cheia de detalhes que eu resolvi recontá-la com mais detalhes aqui, mas eu sugiro que tu compre os dois, evidentemente. E tem outra, cara, sempre que eu vou aí pelo Brasil, especialmente aqui de Porto Alegre, onde eu estou, pro Rio de Janeiro, eu sei bem a rota do avião, vou ali grudado, grudado na janela, e aí vendo todos os acidentes da costa, né, especialmente Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu vou fazendo a expedição do Martim Afonso de Sousa na minha cabeça, porque foi uma expedição mágica, uma expedição que todos nós deveríamos saber a história. história. Então agora, a partir desse momento, você vai saber com verve, com luxúria, com riqueza, com minúcias de detalhes, como foi a expedição do Martim Afonso de Sousa. Que cousa, que cousa que foi essa expedição do Martim Afonso de Sousa... Que cousa louca mesmo que foi. Nos livros oficiais, historiografia aí oficial, careta e tal, aquela que de vez em quando nos ensinam no colégio, é chamada de a expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa, ou a expedição civilizadora de Martim Afonso de Sousa, porque ele teria vindo pra colonizar, pra ocupar o Brasil. Isso não é verdade. Um dos objetivos da expedição talvez fosse, além de criar fortalezas em portos estratégicos da costa brasileira, deixar alguns colonos ali. Mas, na verdade, a expedição tinha três objetivos principais. O primeiro deles era combater os franceses. Algum dia, se você ficar de joelhos... Eu conto a história de como foi que o Brasil quase virou francês. Os franceses chegaram aqui em 1504, os franceses não aceitavam a validade jurídica do Tratado de Tordesilhas, e existia um cara chamado Jean Angot, e se tu ficar de joelhos no milho... Eu te conto a história do Jean Angot, que tinha a maior frota da França, Visconde de Dieppe, que mandava quarenta navios por ano pro Brasil. E é uma história louquíssima de que jeito que Portugal tentava reprimir isso, com diplomacia, com suborno, com venda de cartas de corço, uma loucura, qualquer dia eu conto, e os franceses continuavam vindo. Então um dos objetivos era combater os franceses. O segundo objetivo era explorar o rio Maranhão, é, o Mar Dulce, a foz do rio Amazonas, que tinha sido descoberta pelos espanhóis já em 1501, 1501, pelo Pinzon, e que os portugueses achavam que ficava na sua demarcação de Tordesilhas, mas não ficava. E o principal objetivo era explorar o Rio da Prata. E quando eu falo o Rio da Prata a gente se mistura já com a minha história favorita do Brasil Colônia, né, que é a história dos náufragos de Solis, os caras que naufragaram na praia de naufragados no sul da ilha de Santa Catarina, e foram informados pelos carijó, que havia uma trilha que saía da ilha de Santa Catarina e ia até o Peru, porque os indígenas lá acharruas da embocadura da foz do rio que viria a se chamar Rio da Prata tinham mostrado pra eles um achado de prata e dito lá em montanhas eternamente cobertas de neve vivem um povo riquíssimo com roupas de grande qualidade têxtil que comem pratos de ouro, com talheres de prata, e os portugues e os espanhóis ficaram tudo... e tem que ter... Os portugues e os espanhóis ficaram com a certeza absoluta de que esse lugar existia, né, e que uma das vias para conquistá-lo era pelo Rio da Prata e a outra pelas trilhas que saíam do litoral sul de São Paulo, norte de Santa Catarina. Mas o mais incrível é que o rei Dom João III atraiu para a corte três desses náufragos do Soris, o Henrique Montes, o Francisco Chaves e um outro que já tava na Espanha, Gonçalo da Costa. É a coisa mais louca! Esses náufragos todos farrapados foram recebidos pelo Carlos V lá na Espanha e pelo Dom João III na corte em Portugal. E disseram pra eles, cara, existe esse lugar, assim é sábio, papapapá... E aí o Dom João mandou, montou essa expedição e deu o comando pro Martim Afonso de Souza. Quer dizer, quem deu o comando foi o Antônio de Ataíde, você já sabe, que era o cara que mandava no Brasil, era primo e irmão do Martim Afonso de Souza e pra se livrar do Martim Afonso, incumbiu-lhe dessa missão, que era uma puta de uma missão, de qualquer forma, né, porque poderia dar muito dinheiro. Lembrando que os espanhóis já tinham descoberto o México Tenochtitlano, a capital azteca, a maior cidade do mundo na época, com muita prata, muito ouro, uma cidade suntuosa, uma cidade incrível. E aí então todo mundo era possível. Eldorado é fichinha. Tanto é que é o seguinte, a expedição do Romartim Afonso de Souza era grande, era um galeão, duas naus e duas caravelas. Mais de 500 homens. E muitos desses homens se alistaram sem ganhar soldo, em troca das riquezas que achavam que iriam conquistar nessa expedição. São Paulo. Tanto é que o Frei Gaspar da Madre de Deus, um dos principais cronistas da história de São Vicente, porque isso aqui vai estar tudo ligado à fundação de São Vicente e à fundação de São Paulo, ele diz o seguinte, vão para o Rio da Prata e bastava escutar essa voz para que não faltasse quem quisesse alistar-se. E as pessoas iam se alistando de grátis, de grátis, né. Então o rei nem gastou tanto, 500 pessoas e no dia 3 de dezembro de 1530, essa expedição comandada pelo Martim Afonso de Souza, com o irmão dele pelo Lopes de Souza, dois nobres, saiu, zarpou de Lisboa. E muito rapidamente, em dois meses, chegou no Cabo Santo Agostinho. O Cabo Santo Agostinho valia por si só um episódio, até pra gente defender esse patrimônio natural, maravilhoso, que tá lá todo assoreado, todo desmatado, todo horroroso, essa coisa horrorosa que é o Brasil, essa coisa horrorosa que é Pernambuco, porque Pernambuco, tipo Rio Grande do Sul, assim, ai, o pernambucano tem muito orgulho das suas coisas, o gaúcho tem muito orgulho dessas coisas, balela, dois povos balaqueiros, se tivesse orgulho mesmo, preservava a sua memória, preservava o seu patrimônio natural. O Cabo Santo Agostinho, um lugar mágico, fantástico, maravilhoso, tá lá todo destruído. Antes tivesse ficado na mão dos holandês, até porque ia ter uma fumaceira ali no Cabo Santo Agostinho, né, aquela fumaça perfumosa, né? Aí eles chegam no Cabo Santo Agostinho, tava límpido, não tinha fumaça nenhuma, ó, aqui, ó, tô abrindo a fumaça, não tinha, porque não tinha holandês, e tinha o quê? Francês, francês. No primeiro dia no Brasil, ele já vem uma nau francesa carregando pau-brasil. Atacam essa nau, prendem os caras, a nau já tá cheia de pau-brasil, que em Pernambuco tinha o melhor pau-brasil do mundo, e tanto é que em alguns lugares chamava pau-de-Pernambuco, não chamava pau-brasil, é bom saber disso, e os franceses lá levando umas porradas dizem ali no sul, ali a 30 quilômetros do sul tem mais outra expedição de entrelopos, como os portugueses chamavam, né, entrelopos quer dizer traficante de pau-brasil. E o Pedro Lopes de Souza vai pra lá e trava uma luta na ilha de Santo Aleixo, quando acaba a pólvora dos franceses, ele tá, captura os caras. Duas naus repletas de pau-brasil, prende os caras, tarará, e manda essas naus e esse pau-brasil com os franceses tudo preso pra lá. Primeiro objetivo da expedição já foi cumprido. Eles se reencontram na ilha de Itamaracá, né, o Pedro Lopes com o Martim Afonso, porque o Martim Afonso ficou ali, ó, adora entre o capo de Santo Agostinho e a ilha de Itamaracá, se encontram ali e decidem mandar um dos capitães da frota, o tal Diogo Leite, pra explorar o rio Maranhão, que viria a ser o rio Amazonas, né. Porque tem uma história muito louca também, que os portugueses achavam que o Brasil era uma espécie de ilha delimitada ao norte pelo rio Amazonas, que ele chamava então Maranhão, e ao sul pelo Rio da Prata, dois rios gigantes que deveriam nascer numa lagoa misteriosa no interior ignoto do continente, que é o Pantanal, né. Vamos combinar que é o Pantanal. Então uma tese maravilhosa, os rios que saíam pro sul formavam o Prata, os rios que saíam pro norte era a Bacia Amazônica, e o Brasil era quase uma ilha, e essa tese geopolítica chamava Ilha do Brasil. Fascinante, não é fascinante? E eles queriam romper Tordesilhas, os limites de Tordesilhas, e dizer que o Brasil era esse território. E aí mandam essa primeira grande expedição portuguesa pro Maranhão. Início de fevereiro de 1531, Diogo Leite parte com duas caravelas, que faziam parte original da frota, as caravelas Rosa e Princesa. E vão até a Baía do Gurupi, na fronteira atual entre Maranhão e Pará, e daí vem tempestades, mansões de verão, uma chuvarada, papapá, ele não consegue chegar no Amazonas. E tem que voltar pra Portugal. Se sabe que isso aconteceu, porque em 1534 um cara chamado Gaspar Viegas, um grande astrônomo, fez um grande mapa do Brasil, que tu tá vendo aqui, ó. E nesse mapa ele chama o lugar de Abra de Diogo Leite. Abra é assim, é uma reentrança assim que entra, mar adentro, tipo de abre, né? Abra de Diogo Leite. Então, provando que o cara esteve ali em 1531, 32, papapá, entendeu? E aí ele volta pra Portugal. Bom, enquanto isso, o Martinho Afonso Souza e o Pedro Lopes partam de Itamaracá em fevereiro, no carnaval, passam o carnaval em Pernambuco, em Olinda e tal, com os bonecos lá, papapá, vamos ver se tem boneco do Sérgio Moro, e vão pra Bahia, pra Bahia. E chegam, cara, entram na Bahia de Todos os Santos, que tinha sido descoberta no dia 1º de novembro de 1501 pelo Américo Vespúcio e o Gonçalo Coelho, eles chegam no dia 13 de março de 1531 e entram na Bahia de Todos os Santos, cara, e é uma história louquíssima, cara, porque daí se dão bem com os índios e tal, e encontram quem? O Diogo Álvares, o Caramuru. Eu já fiz um episódio sobre o Caramuru e o Maraguaçu, eles encontram o Caramuru ali, batem um papo com o Caramuru ali no canal da Barra, papapá, papapá, e olha o que que o Pedro Lopes de Souza diz sobre as mulheres indígenas da Bahia. Tão formosas quanto as mais belas moças que circulam pela Rua Nova dos Mercadores em Lisboa. Era a rua construída, né, os mercadores eram, né, tu sabe, burguês, né, a mercancia, o mercantilismo, eram os caras que exploravam, né, que financiavam essas expedições e aí o rei Dom Manuel fez uma rua linda no centro de Lisboa, que tá lá até hoje, por onde circulavam as beldades. Se fosse mesmo, cara, se fosse mesmo pra fazer uma expedição pra colonizar o Brasil, eles teriam ficado na Bahia, como 17 anos depois, em 1549, eles iam fundar Salvador, né, a primeira capital do Brasil, justamente na Bahia, né. Mas não era uma expedição colonizadora, era uma expedição exploradora, que cujo objetivo era lá o Rio da Prata. Então eles vão embora da Baía de Todos os Santos e chegam no Rio de Janeiro, início de março. Eles ficam quatro meses no Rio de Janeiro, instalados ali na praia do Vasco, da Gama? Não, não é. É na praia do Fluminense? Não, também não é. É na praia do América? Na praia do Madureira? Na praia do Olaria? Na praia de Botafogo? Quase. Tá, naquela praia, tu sabe o nome ali, né, que fica entre a Glória e Botafogo, né, uma praia que tem um nome nojento, não vou dizer. Eles ficam ali e ficam ali numa boa e tal, pá 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 pá, criam uma ferraria, criam um estaleiro, fazem barcos e ficam numa boa com os indígenas. Tá, tudo sim ali, Carioca e tal, pegando umas ondas, não tem onda na praia do Framengo. E aí tem uma história tão incrível que eles mandam uma expedição, que é a primeira, segunda expedição, na verdade que entra a pé pelo interior do Brasil e os caras vão a pé até São Paulo pela Via Dutra, pela Via Dutra, aquele engarrafamento, estrada perigosa, suja, pedágio, horror! Via Dutra! A Via Dutra era uma trilha indígena que unia o Rio de Janeiro ao São Paulo e o mais louco, já falei aqui, os índios do Rio de Janeiro desprezavam os índios paulistas e diziam, pai, isso aí é paulista! E os índios paulistas tinham maior inveja dos índios do Rio de Janeiro, tô falando sério, não é piada, sabe? Tamoia e Tupiniquim. Tupiniquim é um paulista chinelão! E Tamoia era um índio arrogante, prepotente, metido a besta, que nem o Carioca é até hoje, né? Do Rio de Janeiro. E tinha uma trilha pré-histórica e os homens do Martinho Afonso Sousa vão até onde hoje é São Paulo, encontram lá o Tibiriçá, a tese é que é o Tibiriçá do Jaime Cortesão, não se sabe, é um grande príncipe indígena, que faz todo o caminho de volta junto com eles e encontra o Martinho Afonso no Rio de Janeiro, um índio paulista, mas o objetivo deles não era o Rio de Janeiro, né? Então eles partem no dia primeiro de agosto de 1531 em direção ao objetivo deles, que é o Rio da Prata. Tu não te perdeu, né? Tu não te perdeu. Aí no dia doze de agosto eles chegam em Cananeia! Cara, é uma história alucinante Cananeia, porque você já viu o meu episódio de Inloco, o bacharel de Cananeia e tal. Cananeia era o limite do Brasil. Tordesilhas passava lá de Gurupi, lá onde o Diogo Leite não conseguiu ir adiante, Baía de Maracanã, até Cananeia. Os portugueses que foram empurrando com a barriga cada vez mais pro sul, iam empurrar até a laguna, mas o original era Cananeia. Tem lá o Marco de Tordesilhas, que talvez tenha sido o Marco do Martinho Afonso Sousa. Vai lá ver o meu episódio do Marmo de Cananeia, o bacharel de Cananeia. E aí no dia doze de agosto eles chegam em Cananeia e conhecem o bacharel de Cananeia. É aí que ele entra na história. É alucinante, cara, alucinante. Aí, no dia primeiro de setembro de 1531, parte de Cananeia uma expedição por terra com quarenta besteiros. Besteiro, a besta, né? Tu sabe o que que é besta. Aquela arma, né? Que é uma espécie de arco e flecha na horizontal, né? Vup! E quarenta espingardeiros pra ir a pé até o Peru. E essa expedição é atacada e morta pelos índios Canijó. Ninguém sabe o destino dessa expedição, mas eles foram mortos e não chegaram. Comandada pelo tal Pêro Lobo. É considerada a primeira bandeira. Os primeiros bandeirantes se deram mal. Enquanto essa expedição parte, o Martinho Afonso Sousa parte em direção ao sul do Brasil. Daí, claro, né, cara? Ele chega em Tramandaí, a pior praia do mundo, naufraga, mas não em Tramandaí, naufraga em Punta de Leste, na Ilha Gorite, se salva agarrado numa tábua, nada até a Punta de Leste, perde tudo no cassino, hahaha, em Punta de Leste, manda o irmão dele com... Eles acham um barco abandonado na Ilha Gorite, um barco, um bergantim feito de cedro maravilhoso que tinha sido abandonado ali pela expedição do Sebastião Caboto, em 1526. E aí, como eles perdem o Galeão, o Martinho Afonso Sousa manda o Pedro Lopes subir o Rio da Prata em direção à Nascente, que é lá no Delta do Paraná, com trinta homens remando, porque o bergantim é um barco à vela, mas também a remo. Trinta homens remando contra a corrente pra ver se conseguiram chegar no Peru remando. E falando sério, cara, eu não vou te contar o resto da história agora, porque é óbvio que eles não encontram, né, chegam no Delta do Rio Paraná, tem trinta braços, aí ele volta, naufraga, isso o Pedro Lopes, na noite de Natal de 1531, aí eles se encontram em janeiro de 1532 em Punta de Leste e voltam pra fundar uma cidade em Cananeia. Daí chove durante quarenta dias e quarenta noites em Cananeia, tipo uba chuva, e eles vão pra São Vicente. E chegam em São Vicente no dia do padroeiro de Portugal, São Vicente, que é 22 de janeiro de 1532, e ali eles encontram o João Ramalho, que é o equivalente do Caramuru, né. O Caramuru é o primeiro baiano, passou a vida na rede só curtindo. E o João Ramalho é o primeiro paulista, passou a vida escravizando, trabalhando de pasta executiva e de terno e gravata, correndo pela Avenida Paulista, caminhava noventa quilômetros por dia, o neurótico do João Ramalho. E o Martinho Afonso de Souza conhece ele, ali, e o Antônio Rodrigues, que é outro náufrago, ou degredado, provavelmente degredado, casados com as filhas dos índios, e aí ele vai fundar São Vicente, a primeira cidade do Brasil, embora talvez Canané tenha sido a primeira e tal. E isso vai dar origem a São Paulo. E isso vai dar origem ao Brasil. E tu não sabe o que vai acontecer com Pedro Lopes de Souza. E com Martinho Afonso de Souza tu já sabe que vai virar um ladrão. E eu disse que ia te contar a história da expedição do Martinho Afonso de Souza. Contei. É fascinante. É maravilhosa. Todo mundo deveria conhecer. Só que agora que ia começar o episódio. Com a fundação de São Vicente, com a inserção do João Ramalho na história brasileira, com a criação de São Paulo, que quem fundou a primeira origem de São Paulo foi o Martinho Afonso, não foi o padre Nóbrega e muito menos aquele recruta do padre Anchieta. E no momento em que ia começar o episódio ele se encerra. Mas se você ficar plantando bananeira de joelhos, eu conto o resto dessa história maravilhosa. Mas se tu quiser saber mais, antes de eu contar, cumpre esses dois livros incríveis. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.